Olha como é maravilhoso esse silêncio, essa imensidão de água, os pássaros, as árvores, fazendo uma comunhão total com esse ambiente, que a gente pode sentir num lugar desse, a não ser muita paz, muita união com a natureza, se terem integrado com tudo, com os pássaros, com o som da água, com o verde na mata. Com o som do farfalhar das árvores, escutem e vejam. Maravilhoso, né? Até certo ponto, nossa presença incomoda um pouco a natureza, né? As aves se assustam, tornam-se arredias, mas temos que entender, somos um intruso nesse ambiente, somos uma peça, uma peça estranha, se tornou estranha, que nós não éramos assim, a gente fazia parte 100% da natureza, hoje estamos um pouco afastados, mas podemos voltar a essa integração total com a natureza. Sinta como a natureza funciona, entenda como a natureza funciona, seja um elo que ligue a natureza a tudo, o homem tem essa condição, ser o elo da ligação entre a natureza e Deus, entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Podemos fazê-lo, por que não devemos entender isso? Aliás, melhor dizendo, nós fazemos parte dessa grande corrente, dessa grande corrente natureza, que Deus também o faz, parte desse elo, desses elos, embora são diferentes, estão todos ligados, estão todos ligados, interligados. Vamos brincar, vamos, eu quero brincar com eles, vai, vai, vou jogar papá para eles, jogar milho, é milho, vou jogar, tô, 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 milho, papai. Vamos entender, entender os animais, entender a natureza, tudo faz parte de nós, tudo faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso entendimento, temos que observar. A natureza nos ensina a cada movimento, a cada situação, a cada segundo. Entendemos mais a nossa vida, entendemos mais os animais, entendemos mais a nossa própria vida, assim seja. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês, gente, presta atenção. Olha o ninho do quero, quero, quenquen, né, quero, quero. Onde foi feito? Nas pedras, deixaram ali, fazer uma fogueirinha, né, deixaram na praia. Coisas do Souza agradece a todos os amigos que estão com a gente.